Hora de falarmos sobre a dengue. O número de mortes confirmadas pela doença subiu para 28 nessa semana em cidades da região sul de Minas. O número de casos na região passou dos 80 mil. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. Foram confirmadas na semana passada mais duas mortes em Varginha e uma em Cachoeira de Minas, uma em Cássia e uma em Passos. A Secretaria de Saúde do Estado divulgou que outras 187 mortes podem ter sido causadas pela doença e estão sendo investigadas na região. Os dados mostram também que o número de casos de dengue segue em alta no sul de Minas. Nesta semana foram confirmados mais 15 mil 349 novos casos. Segundo a Secretaria de Saúde, esse foi o maior número semanal do ano. E vamos atualizar então também os números da dengue aqui na cidade de Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados mais 20 casos de dengue em Piuí. Com isso, já são 6.871 casos notificados, 4.074 casos registrados, confirmados, além de um óbito por dengue somente em 2024. A boa notícia é que hoje não tem nenhuma pessoa internada na Santa Casa de Piuí em decorrência da doença. Então, vamos lá.